Fala aí, tudo tranquilo? Se você não me conhece, meu nome é Fernando e eu sou motorista Uber em Florianópolis. Esse é só um videozinho rápido para contar uma experiência inusitada e curiosa que aconteceu comigo. Na última semana, eu tinha convidado a minha esposa para a gente vir à cidade de Nova Trento. Para quem não sabe, é a cidade da Madre Paulina, agora Santa Paulina. A minha ideia era fazer um passeio com a família e comprar um rosáriozinho desses assim, que eu gosto de pendurar no retrovisor do carro. Infelizmente, família, criança, a gente acabou se atrapalhando e não conseguiu vir. Mas como nada nessa vida é por acaso, a providência divina deu o seu jeitinho. O que aconteceu? Nessa manhã, eu estava terminando os trabalhos, quando eu chego na rodoviária para deixar um passageiro, e sou abordado por quatro jovens que tinham perdido o ônibus e vieram me perguntar se eu era Uber e se eu poderia levá-los até a cidade de Nova Trento. Valor fechado, tudo acertado, malas no carro. Embarcamos para Nova Trento. Importante aí, para quem faz PF, não esquecer, você tem que ter seguro do veículo, importantíssimo, e seguro app. Se você está rodando sozinho, por conta, fazendo corridas particulares, sem precisar da Uber, sem contar com a Uber, tenha o seu seguro app para não ter dor de cabeça depois. Fica a dica. Para você aí que já deve estar se perguntando, eles iam pagar R$30,00 a passagem de ônibus de Florianópolis na Nova Trento em quatro. Eu fiz o mesmo valor, R$120,00, e como versa no GNV, eu gastei menos de R$20,00 de combustível, ou seja, sobrou R$100,00 limpinho para mim. Além do fato de eu poder visitar a cidade, comprar o meu rosário, pedir a benção da santa, fazer aí uma degustação de queijos, salames, vinho, só um pouquinho para experimentar. Não, não pode. Vinho não pode, não pode beber em serviço. Bem que eu já terminei, mas também vou dirigir. Não vou poder beber hoje. Mas aproveitei rapidamente para visitar alguns pontos que eu queria, alguns locais e registrar algumas memórias que eu vou compartilhar agora com vocês. Música Olha só que vinícola legal. O submarino japonês aqui, valente como sempre. E a vinícola com queijos, vinho, salame, muito bom. Recomendo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no meu canal aqui agora para você estar sempre por dentro e receber mais vídeos com dicas e novidades sobre a Uber. Um grande abraço a todos, um bom trabalho, uma boa viagem.